E aí pessoal, trazendo aqui pra vocês um WhatsApp imune a todas as travas Vou mostrar pra vocês as funções desse WhatsApp que tá perfeito, tá muito bonito o WhatsApp Ele tem várias funções aqui, vou mostrar algumas pra vocês, vou selecionar aqui no canto da tela Você consegue aí modificar a imagem de fundo aqui do WhatsApp Você consegue fazer essas mudanças aqui na tela de fundo Tem aqui no canto algumas opções aqui de privacidade pra você, onde ela viu isso por último Desativar o encaminhado, privacidade chamada status, ocultar status da visualização, status anti-exclusão Tem várias funções aqui pra você configurar aí em privacidade do WhatsApp, tá? Basta você dar uma conferida aqui e você vai encontrar várias funções Tem funções de imunidade aqui, funções pra não receber travas aí de 41 contato Remover visualizações das travas, ficar imortal, rajar sem descer a tela Colocar números não salvos Bom, tem muita função aqui de imunidade nesse WhatsApp Vou selecionar novamente que tem mais funções aqui nele Você pode marcar também essas opções aqui pra você ficar imune aí no seu WhatsApp Lembrando que o link desse WhatsApp vai tá aqui na descrição, tá? Link direto aí pra você poder fazer o download Não vai precisar de senha aí Link direto, baixou, instalou aí Se tiver a base instalada do WhatsApp, você já vai conseguir tá utilizando esse WhatsApp Tem alguns atalhos aqui, limpeza Você limpar arquivos aqui, deixar o WhatsApp mais leve Pra não crashar o WhatsApp Opção de tela inicial aqui, você consegue mudar a fonte Fazer algumas mudanças aí no layout do WhatsApp Tem várias funções aqui pra você modificar ele Deixar aí do jeito que você quiser Você consegue tá modificando o WhatsApp com essas configurações Tem a tela de chat aqui pra você também modificar layout da tela de chat Aí você pode dar uma lida aqui nessas configurações E consegue aí tá configurando ele aí pra também deixar Do jeito que você quiser aí Deixar com a sua cara Aqui já é umas configurações principais aí do WhatsApp Também é uma tela aqui pra você adicionar privacidade Editar foto São algumas funções aqui que você consegue também tá modificando Nesse WhatsApp por essa opção Também tem uns três pontinhos aqui que você consegue Usar as funções aí normais do WhatsApp É um WhatsApp aí que está imune a todas as travas, tá? Você pode tá utilizando aí tranquilo Seleciona novamente aqui na conversa E vocês podem ver aí que ele tem Essa imagem de fundo aqui que vocês podem tá modificando Modificando Bom, o WhatsApp é esse Eu vou deixar o link na descrição pra download, tá? Link direto aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima